Olá, nação lusitana! E a nossa Lusa deu mais um passo em direção ao acesso! Ó, em um domingo de muito sol, a portuguesa trouxe a vitória do jogo contra o Red Bull. Os bastidores dessa partida você confere agora aqui na Lusa TV. Dá uma olhada. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir... Nunca mais eu vou dormir... Música Olha tantas coisas desses, já superou. Hoje a gente vai entrar com uma formação, um time diferente do que vinha jogando, mas olha, todo mundo confia pra caramba. Rapaziada, hoje mais do que nunca, mais pra caramba! Vamos botar lá na final de jogo tudo que a gente vem fazendo, beleza? O jogo vale o que nós vamos fazer pra frente. Então quem entrar, quem tiver no banco, a tempo, o tempo todo. E vamos jogar! Vamos jogar com a bola, e sem a bola nós vamos fazer um ponte, que é pau! Vamos jogar com o bити loco. Não, vamos jogar com a dtada! Ei, tomas h väl. Vamos jogar! Der... Der... Amém. Música Graças a Deus, mais uma vitória. Encerramos essa primeira fase. Obrigado a todos aí que nos apoiaram do início ao fim. Bora um novo campeonato e vamos com força. Um forte abraço. Olha, adeus, tamo junto aí, ó. Saudades de seu papel, gratificados. Um, dois, três, luta! Deixe seu like no vídeo e se você ainda não se inscreveu, clica aqui do lado. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.